Fala galera, PG para mais um review para você, hoje um review super 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 esperado, hoje nós vamos falar dessa isquinha aqui, que é a isquinha que a gente tem pego muito peixe, essa aqui é a Ello, Ello, é isso aí, vocês vão gostar muito, vão falar tudinho sobre essa isquinha, vocês vão gostar, tem diversas cores, hoje eu vou mostrar para vocês três cores bem bacanas, vocês vão gostar muito, essa aí está pegadinha demais, vou detalhar tudinho para vocês, vamos lá? Bom galera, estamos aqui na bancada com três colorações, são quatro colorações na verdade, falta uma, branca, osso com cabeça vermelha, mas ela já está em falta, a gente já vendeu tudinho, então não tenho aqui para mostrar para vocês, mas vou tentar ver se a gente consegue colocar no vídeo a foto dela, aí eu tenho uma usada aqui, vou pegar ela para vocês, para mostrar, tá? Essas três estão na embalagem, vou mostrar a embalagem para vocês, mostrar tudo bonitinho, e vou começar mostrando por essa branca, cabeça vermelha, usada, que eu tenho na minha tralha mesmo, então vou mostrar para vocês, estou pegando aqui na tralha para mostrar para vocês, e depois eu mostro cada uma dessas outras cores para vocês. Então aqui ó, esse modelo aqui, essa aqui para quem não conhece, prazer, eu sou Errol, Errol Minon, tá? Isca de meia água, para quem não sabe, meia água tem essa barbela, essa pêndice aqui na frente, quando você puxa a linha aqui ó, vamos dizer que você está com a linha aqui ó, quando você puxa a linha aqui ó, essa água bate nessa barbela, forçando a isca aí para a cabeça, para baixo, e aí ela tende a entrar na água, vai até uma certa altura, de acordo com o tamanho dessa apêndice, dessa barbela. Isca de meia água é considerada isca de entrada, é uma isca que você vai, quando você está começando a pescar, é a que você mais usa, por quê? Só de recolher, ela já rebola, então ela já dá um nado bem bacana e atrativo para o predador, então é mais fácil de trabalhar. Essa isca aqui por natureza é uma isca muito boa, nós usamos essa isca aqui para pescar tucunaré azul, tucunaré amarelo, robalos no mangue, black bass, traíras, essa isca é uma isca espetacular, tem um vídeo aí no canal de pescares de robalo, logo logo vai sair vídeos também de pescares de tucunaré, de pescaria de traíra, de pescarias de black bass, é uma isca muito produtiva. Realmente, em alguns vídeos, inclusive, quando a gente está num momento onde está com greve de peixe, digamos assim, onde o peixe não está batendo, a gente vira e fala assim, vou pegar aero para poder resolver essa questão, porque aí realmente é uma isca que pega demais da conta. Então essa aqui, branca, osso, com a cabeça vermelha, branca, osso, com a cabeça vermelha, certo? Aí você tem aqui essas três iscas que sobraram, essa aqui, as costas verde, costas verde, a barriga é amarelo com rajados pretos e a barriga, não, o dorso, né, lateral, e a barriga laranja. Essa isca aqui é muito bacana também, é um modelo que a gente tem no www.espaçopesca.com.br, sem o cedilha. Isca muito legal para roubá-los e para tucunarés, devido à cor, essa cor cítrica, bacana, chama muito a atenção. Só a gente se der um dia aí onde a água está mais escura. Essa isca aqui, a isca muito legal também, essa aqui é uma transparente com verde musgo, as costas são verdes, a barriga é transparente, assim como a lateral, tá? É uma cor muito legal para você pegar roubá-lo quando a água está clarinha. Muito boa, mas é muito boa mesmo. Ou até mesmo tucunaré ou outros peixes, quando você está com aquela água bem clara. Então funciona, mas muito, e põe muito nisso, tá? E essa isca aqui, que na minha opinião é a cor matadora mesmo, né? A gente fala matadora, mas não de matar, mas sim de pegar bastante peixe, tá? Então ela é laterais branca, cabeça laranja, dorso amarelo, e as laterais e a barriga são branca. O famoso aí, cor palhacinho, que a gente chama, né? É uma cor muito boa, pega muito peixe. Essa aqui é uma cor que funciona bem para praticamente todos os predadores. O tamanho dessa isca, bom, ela vem nessa embalagem, fabricante Lizard Fish, nome Ero Mino Luri, tá? Ero Mino. Fabricante Lizard, nome Ero Mino Luri, ou seja, Ero Mino, a gente chama ela de Ero. Atrás você tem aqui o tamanho dela, é uma isca de 7 centímetros, tá? 7 centímetros, 4,4 gramas. E a característica dessa isca é indicada para os peixes predadores, tais como robalo, traíra, tucunaré, black bass, tilápia e etc. Funciona muito bem também para tilápia e nos pesqueiros, devido ao tamanho dela e pela agilidade. É uma isca que ela nada bem rapidinho, tá? Bem, bem rapidinho mesmo. Você consegue fazer o trabalho dela rápido e consegue fazer o trabalho lento, que ela é uma isca que boia rápido. Você consegue, inclusive, fazer muito legal a catimba, ou a famosa aí chamadinha, para quando o peixe está um pouco no dia aí, um pouco mais manhoso, certo? Essa aqui é a Ero Mino. Valeu, galera, um abraço! Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí da Ero, Ero Mino, isca da Lizard Fishing. E o que eu sempre peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele joia para a gente, que ajuda demais a divulgar tanto o vídeo quanto o canal. Se você chegou nesse canal por esse vídeo, já desce a barra de rolamento, se inscreve no canal, que para a gente também é muito importante. Aciona o sinetinho para você não perder mais nenhum vídeo, que a gente coloca aqui com muito carinho, conteúdo bom aí para quem quer aprender a pescar e quem já é pescador bom também. Valeu, galera, um abração, fica com Deus, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri